O segundo aceito vai estar chamando Preguerir por mim a proclamar Almas que no mundo vão chorando Sem dar salvação participar Sem dar salvação Fala a Deus Fala a Deus Toma carne e com braça de novo Fala a Deus 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 Bebe os trabalhos Sejam finos Bençãos vão Os céus Desfrutar E Jesus O Salvador É bem-vindo Esta glória Espero Alcançar Fala a Deus Fala a Deus Toca-me Com glória Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Mãe